Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Residente Pio Médico. Antes de assistir esse vídeo, eu peço para que você já se inscreva logo no canal, já deixe aquele like, tá bom? E ative o sininho para não perder as próximas atualizações aqui do canal em primeira mão para você, tá bom pessoal? Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda o canal, deixe o seu comentário e esse conhecimento tem que ser divulgado para que todos saibam, não é mesmo? Então um grande abraço para vocês, fiquem com o nosso vídeo agora. Hoje nós vamos fazer uma contagem diferencial em lâmina, aprendendo as orientes entre os leucócitos, as diferenças morfotitoriais dos leucócitos, as diferenças morfotitoriais das hemácias, tá bom? Então me acompanhe agora aqui na tela do computador que você vai aprender direitinho como se faz essa contagem diferencial. Então veja bem pessoal, primeiramente nós vamos emergir aqui em um aumento menor, não é isso? Nós temos aqui nesse aumento menor a presença aqui já de cara de várias hemácias, né? O tecido sanguíneo obviamente ele é constituído na sua maior parte por um tecido aquoso chamado plasma, tá bom? E em torno de 50 a 55% desse sangue nós temos também a presença de células. Dessas células nós temos aí em torno de 4 a 6 milhões de hemácias, certo? E aqui a maior parte então daquilo que você vê no esfregar sanguíneo corado são as hemácias, tá bom? Então identificando aqui no aumento maior, presença de hemácias, tá bom? Presença de plaquetas, olha só a plaqueta aqui, e presença de células brancas, nós chamamos de leucócitos. Aqui nós temos três segmentados neutrófilos e um linfócito, ok pessoal? Vamos no aumento de mil vezes, né? Pra você ver com maiores detalhes. Nós estamos na cauda do esfregaço, né? Então nessa cauda do esfregaço você observa aí as hemácias com maior nitidez, olha lá. Então a hemáciazinha tá normocítica e normocrômica, tá bom? Apresentando aí uma pequena anisocitose entre as hemácias. O que é anisocitose, pessoal? Essa diferença de tamanho aqui, olha. Percebam que essa hemácia está... Ela tem um volume celular maior do que essa outra que tem um volume celular menor. Então é essa diferença de tamanho que nós chamamos de anisocitose, ok? Que pode ser mais acentuada ou menos acentuada. Uma outra diferença que eu chamo a atenção aqui pra vocês é esta... Tá vendo que essa hemácia aqui, ela é... As bordas delas estão nítidas e essa daqui já tem as bordas mais fragmentadas. Então a esta alteração morfológica das hemácias nós chamamos de poiquilocitose, tá bom? Aqui nós temos plaquetas. Observe que mesmo nas plaquetas nós temos uma variação de tamanho. Isso que chama-se de anisocitose plaquetária, ok? Esse paciente aqui em especial, ele tem a presença de macro plaquetas. O tamanho normal de um VPM de plaquetas é justamente esse aqui, tá bom? E aqui você observa a presença de macro plaquetas. Então plaquetas no tamanho normal e aqui macro plaquetas, ok? Olha lá. Plaquetas no tamanho normal e aqui uma macro plaqueta, ok? Existem macro plaquetas maiores, mas aqui está no tamanho até regular. Vamos classificar algumas células. Olha aqui, aqui eu tenho um neutrófilo, tá bom? Primeira célula aqui a se apresentar o neutrófilo. Essa é o tipo de célula que compõe a maior parte do sistema leucocitário, tá bom? O neutrófilo segmentado. Repare que o núcleo dele apresenta dois lóbulos, tá bom? Ligados aqui por um filamento, ok? É um núcleo segmentado, tá bom? Por isso nós chamamos ele de neutrófilo segmentado. Uma característica do neutrófilo são essas colorações, essas granulações rosa ou avermelhadas e algumas azurófilas aqui no meio, tá bom? Podem variar de acordo com um quadro inflamatório, um quadro infeccioso, apresentando aí granulações tóxicas que tendem a apresentar muito mais avermelhadas, tá bom? Mas nesse caso aqui, olha, o neutrófilo normal segmentado com granulações finas, rósio, tá bom? E azurófilas, ok? Vamos encontrar uma outra célula aqui. Aqui mais neutrófilos segmentados. Aquele primeiro que a gente viu foi com dois lóbulos, aqui apresentando, tá bom? Um, dois, três, quatro lóbulos. E esse outro aqui, apresentando um lóbulo, e aqui um filamento, depois outro lóbulo, que provavelmente um filamento não dá pra ver, e seria um terceiro lóbulo aqui por trás. Mas, de fato, é um neutrófilo segmentado, ok? Encontrando mais células. Vocês percebem aqui que a maioria dessas células são neutrófilos. Como eu falei, os neutrófilos compõem a maior parte do sistema leucocitário. Aqui nós temos um monócito, tá bom? Reparem que o monócito tem esse núcleo ameboide, um citoplasma abundante, ok? E um citoplasma, lembrando a coloração azul acinzentada, tá bom? Então, aqui é pra você ver uma diferença, tá bom? Entre um neutrófilo segmentado. Apesar de você não estar vendo o segmento aqui, mas, nessa situação, você classifica ele, quando você não tem certeza que é um neutrófilo bastão, você classifica ele como neutrófilo segmentado. Até porque você não tem condição de falar se isso aqui é um bastão. Então, nas contagens diferenciais, você vai classificar ele como neutrófilo segmentado. E aqui, um monócito com citoplasma núcleo ameboide, abundante, citoplasma abundante, azul acinzentado, como você está vendo aqui, olha. Tá bom? Aqui nós temos a presença de um linfócito, né? Ele está até um pouco reacional, ok? Por que eu chamo ele um pouco reacional citoplasma? Está bem azulado. Isso significa que tem RNA migrando do núcleo para o citoplasma, promovendo aqui uma síntese proteica. Agora, não tem condição de falar se esse linfócito aqui é TCD4, TCD8 ou linfócito B, tá bom? Isso aí teria que fazer uma imunohistoquímica, mas é fato que, independente de ser TCD4, TCD8 ou linfócito B, você tem condição de saber que é um linfócito reacional que está produzindo alguma interleucina ou alguma outra imunoglobulina ou proteína, tá bom? Imunoglobulina se fosse linfócito B, que são as únicas células capazes de produzir anticorpos, tá bom? Interleucina se fosse linfócito TCD4 ou TCD8, certo? Mas repare em uma outra circunstância. No linfócito, você tem um núcleo que praticamente cobre todo o citoplasma e o linfócito é uma célula praticamente do tamanho de uma hemácia, olha só. Então, uma dica que eu dou é para você comparar se a hemácia está normocítica com volume normal, basta você encontrar um linfócito como esse, se as hemácias estiverem com o volume próximo ao de um linfócito normal, tá bom? Significa dizer que essa hemácia está com o VCM entre 82 e 92. Ok, pessoal? Uma dica aí do professor Eden para você. E o linfócito tem essa característica de citoplasma em forma de meia lua, porque não sobra muito espaço, como ele é uma célula bem pequenininha, ele é uma célula bem pequenininha, não sobra muito espaço aqui para o citoplasma, então ele fica parecendo, lembrando esse aspecto de meia lua. E aqui nós temos dois neutrófilos segmentados aqui, representantes dos neutrófilos aqui que nós já estudamos. Aqui um linfócito bem mais típico do que aquele que nós estávamos observando, com as características que nós já argumentamos. É um núcleo praticamente redondo e um citoplasma bastante escasso que lembra uma meia lua. Bom, diferente do monócito que tem um núcleo ameboide, uma outra dica para você que talvez está confundindo linfócito com monócito, é sempre lembrar que o linfócito tem praticamente o tamanho de uma hemácia normocítica, tá bom? Então olha só o volume entre a hemácia e o linfócito, ok pessoal? Já no monócito você percebe que o volume é bem maior, tá bom? Olha só, o monócito aqui, olha lá, você percebe que o núcleo ele é bem ameboide, citoplasma bastante abundante e ele é bem maior do que o hemácia. Aqui na tela nós temos agora um eosinófilo, tá bom? O eosinófilo aí ele tem as funções contra parasitos, intoxicações, né? Então sim, paciente que faz quimioterapia, apresenta bastante eosinófilo, né? Pacientes que tem contato com vermes, apresenta também bastante eosinófilo, principalmente se o vermo for invasivo, tá bom? Não são todos os vermes que dão a eosinofilia, mas vermes invasivos tipo áscares, ansilostomídeos, devido a sua alta invasibilidade, faz seu cílio enteropulmonar, né? Então assim, eles acabam apresentando uma maior eosinofilia. E o eosinófilo também está presente em alguns quadros alérgicos, tá bom pessoal? Mas o interessante são essas granulações mais grosseiras que vocês estão observando aí, eosinofílicas, daí o nome eosinófilo. E esse núcleo bilobulado é característico do eosinófilo também, em forma de halteres ou óculos de sol, tá bom? Vamos encontrar alguns outros aqui para estar falando um pouco mais. Aqui é um monócito bem típico, núcleo ameboide, citoplasma azul acinzentado, ok? Um outro linfócito aqui bem típico também. Olha aqui um outro eosinófilo, tá bom? Esse aqui está bem comprometido, mas a gente vê que é um eosinófilo. Vários neutrófilos segmentados, né? Apresentando aqui, olha. Esse aqui com um, dois, três lóbulos, esse um, dois, três, quatro lóbulos. Aqui nós temos um agregado plaquetário, olha. Presença de agregações plaquetárias, tá bom? Com o volume de plaqueta aumentado, como a gente vê, esse paciente tem macro plaqueta. Isto é um indicativo para o médico tomar cuidado com eventos tromboembolíticos nesse paciente, ok? Então, estudos apontam para isso. Macro plaquetas, como essa daqui, olha. Olha lá, macro plaquetas, apresentando também agregados plaquetários. Isso é característico aí, né? É de pessoa que tem uma propensão a ter problemas ou eventos tromboembolíticos. Então, daí a importância de nós soltámos no hemograma esses dados também. E algumas automações, para quem não viu, no canal do Residente Biomédico tem, comparando esse tipo de automação, se é a sua automação de três partes, ela não vai fazer isso. Mas se já for de cinco partes, ela já solta aí um VPM, volume plaquetário, tá bom? Algumas automações fazem plaqueta imunofluorescente. E aí, dependendo daquilo que você vê, você tem que soltar eles para o médico, liberar eles para o médico, porque isso é importante na análise do paciente, ok? E aqui, pessoal, um neutrófilo bastão, tá bom? A diferença entre um neutrófilo bastão é que você consegue enxergar o núcleo em forma de bastão e o segmentado, você consegue enxergar o núcleo segmentado. A função desses dois é a mesma, promover fagocitose em resposta imunológica inata, o celular. É aquela primeira fagocitose, tá bom? É aquela primeira resposta imunológica com geração de pulso, tá bom? Leucorrexia, tá bom? É um processo inflamatório agudo, tá bom? Depois, essa célula aqui, fagocitando, no sistema imunológico, você vai ter a presença no processo infeccioso do monócito. O monócito vai lá ajudar as fagocitoses. Deixa eu encontrar aqui um monócito, já que nós estamos falando dele. Então, essa primeira imunidade, nós chamamos de imunidade celular, ela é feita por neutrófilos, por fagocitose, gerando pulso, inflamação, dor. Nesse momento aí, a liberação também de células mortas devido ao processo infeccioso. Isso libera substâncias e proteínas que estimulam o fígado a produzir PCR. Então, você tem um aumento da PCR, proteína ser reativa. Logo em seguida, você tem também a manifestação dos monócitos, tá bom? Que além da fagocitose, os monócitos têm a função de apresentar antígeno para o linfócito TCD4. Vamos imaginar que esse aqui seja um linfócito TCD4. Como eu falei, não tem como fazer isso visualmente aqui no hemograma, mas vamos imaginar que esse seja um linfócito TCD4. E o monócito vem, cadê o monócito que está aqui próximo? Apresenta o antígeno para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 apresenta o antígeno para um outro linfócito, nós chamamos de linfócito B. E o linfócito B, ele promove aí, porque esse linfócito TCD4 apresenta o antígeno para um linfócito B. E o linfócito B vai produzir anticorpos, fazendo a resposta imune, é adquirida, tá bom pessoal? Então aí uma breve aulinha de hemácias, plaquetas e alguns leucócitos para vocês. Então gostaram pessoal dessa aula? Então deixe o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E é uma dificuldade que o aluno tem, né? Eu fiz um mesclado aí com a clínica entre a imunologia, a função das células. É uma dificuldade que o aluno tem também, ele sempre confunde neutrófilo bastão com neutrófilo segmentado. Deixei aqui algumas dicas importantes para você na hora da classificação. Também confundem muito a questão de linfócito e imunócito. Deixei aqui dicas importantes para você. Falamos nesse caso clínico aqui também a presença de plaquetas, macroplaquetas. Então compartilhe esse vídeo e até a próxima. Um grande abraço, quem tosse com Deus! Legendas por TIAGO ANDERSON